A esperança é sempre que nos move. Tem uma poesia pequena que diz assim, que a esperança conduz o amor e a fé. A esperança é uma criança que nos conduz. Criança porque é um porvir. Criança porque fala do futuro, fala dos nossos desejos. E essa campanha também fala desse desejo, fala do futuro. É uma campanha de esperança. Uma esperança de podermos ajudar tantas pessoas a fazerem o teste. E feito o teste, constatado, aproveitar-se, apoderar-se de tudo aquilo que a ciência nos oferece hoje. Então é muito importante nós podermos ter esse desejo e termos essa esperança. E certamente nós construiremos sim um mundo sem AIDS. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.